Eu e o vereador Glauco Braido barramos a autonomeação do ministro do trabalho para ele ganhar, além do salário de 30 mil reais de ministro, mais 28 mil reais também em bônus, em salário, para participar de um conselho em que ele mesmo estava querendo se nomear. O Glauco chamou minha atenção para esse caso, nós entramos conjuntamente, eu, Glauco, que é o vereador do Movimento Brasil Livre em São Bernardo do Campo, terra do Luiz Marinho, onde, aliás, ele foi enxotado pela população por ser odiado como um dos piores, se não o pior prefeito da história de São Bernardo. Entramos com essa ação e conseguimos uma liminar, uma decisão provisória para que a portaria que o nomeou para o cargo e que ele mesmo se nomeou para um cargo fosse anulada, ou seja, hoje Luiz Marinho não faz parte do conselho para o qual ele se nomeou, não está ganhando mais 28 mil reais graças a essa ação proposta pelo nosso vereador Glauco e que eu apoiei e que nós conseguimos vencer na justiça. Antes de continuar, eu vou pedir para você assistir, se inscrever para assistir aqui o documentário com o Flávio Dino e também lembrar de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e comparecer também no nosso congresso estadual do Movimento Brasil Livre de São Paulo que vai acontecer no mês de julho, que a gente comemora a Revolução de 32 com a exibição do nosso documentário sobre a Revolução de 32 que você hoje tem acesso por plataformas de streaming ou pelo Clube MBL mas que lá você vai poder assistir num telão gratuitamente só você comparecer, só você se cadastrar que você vai comparecer assistir a exibição, assistir aos nossos painéis também que nós temos feito no Brasil inteiro vamos fazer também no estado e na cidade de São Paulo e poder tirar suas dúvidas, poder bater um papo com a gente. Bom, vamos lá. O que que aconteceu? O ministro do trabalho, ele realmente é um sujeito muito bom é um sujeito excepcional. O primeiro emprego que o ministro do trabalho Luiz Marinho do governo Lula gerou foi um emprego para ele mesmo ele se autonomeou para o Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio podendo ganhar até 28 mil reais por mês mais o seu salário de ministro veja só como o PT se preocupa com os mais pobres tiram o sujeito de um conselho para se autonomear e ganhar de dinheiro público de dinheiro do pagador de impostos quase 60 mil reais por mês acima do teto remuneratório da nossa Constituição que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal que hoje está em torno de 44 mil reais 44 mil reais já é uma bolada para você ganhar por mês mas o sujeito ainda ganharia acima desse teto porque esse teto assim já foi para o escambau há muito tempo você tem milhares de servidores públicos da elite do funcionalismo público que recebem acima desse teto e representam um dos maiores problemas do Brasil que é uma quantidade pequena de servidores que recebe muito em detrimento da maior parte dos servidores que recebem pouco e o ministro do trabalho quis entrar para essa elite se autonomeando para esse conselho e nós entramos com uma ação popular a ação popular é cabível quando você tem um ato do poder executivo que ele fere os princípios da administração pública previstos na nossa Constituição o princípio da impessoalidade principalmente nesse caso é com base no princípio constitucional da impessoalidade que uma súmula do Supremo Tribunal Federal proíbe o nepotismo o nepotismo ele não é criminalizado por lei eu fui relator aliás de uma lei que criminaliza o nepotismo e aprovei meu relatório na Comissão do Trabalho esse relatório ainda não foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no qual eu não sou relator dessa matéria que é só para analisar se a matéria está de acordo com a Constituição mas o relator de mérito quem deu o texto para a lei do nepotismo foi o meu relatório que foi aprovado na Comissão do Trabalho mas enquanto esta lei não é aprovada o que vale é a súmula do Supremo que diz que pelo princípio da impessoalidade você não pode nomear a sua esposa o seu marido, o seu filho, a sua filha o seu tio, a sua mãe por um cargo público e aí o juiz tomou uma decisão muito sensata que é o seguinte se nepotismo é proibido por uma súmula do Supremo baseando-se num princípio da Constituição que, cuja interpretação do Supremo diz que, mesmo não sendo criminalizado por lei a criminalização do nepotismo deriva de um princípio da Constituição ou seja, se a Constituição prevê o princípio da impessoalidade logo, nepotismo tem de ser crime porque não é impessoal você nomear um parente para um cargo e aí o juiz faz o seguinte raciocínio ora, se o princípio da impessoalidade proíbe que eu nomeie um parente para um cargo público logo, o princípio da impessoalidade proíbe que eu me autonomeie senão, eu vou estar criando uma espécie extraordinária de nepotismo em que eu não posso nomear a minha esposa mas eu posso me nomear para um cargo público isso não faria nenhum sentido do ponto de vista jurídico do ponto de vista constitucional por isso, conseguimos afastar o ministro Luiz Marinho do seu cargo nesta medida liminar e eu estou muito confiante de que a gente vai conseguir vencer essa ação no final a gente ainda não teve a decisão definitiva foi só uma decisão liminar uma decisão provisória mas a decisão provisória é concedida quando o juiz entende que há elementos muito claros de direito que foram apresentados e que fundamentam aquela ação então, conceder uma liminar já é um sinal positivo para a decisão final do juiz em relação àquela matéria vamos continuar entrando como eu entrei com ações contra as nomeações para tribunal de contas de várias esposas de ministros do governo Lula você tem vários ministros do governo Lula que eram governadores e esses governadores tem uma influência muito grande sobre o tribunal de contas dos seus estados porque são os governadores que fazem as nomeações para o tribunal de contas do estado pois muito bem esses governadores deixaram de ser governadores para ser ministros do Lula e conseguiram emplacar os seus sucessores nos seus estados e os seus sucessores governadores nomearam as esposas dos ministros por isso nós entramos com uma ação com várias ações aliás contra essas nomeações de esposas porque trata-se claramente de nepotismo cruzado não nomeio diretamente um parente mas eu uso um amigo meu eu uso um aliado político meu para fazer a nomeação de um parente em troca de alguma outra coisa então entramos com essas ações e vamos continuar com um trabalho firme e consistente porque é isso que a oposição de verdade faz é importante dar discurso e marcar o posicionamento é claro que é importante você falar aquilo que está engasgado na garganta da população é parte fundamental do mandato mas para além de você representar no discurso você também precisa representar nas ações você também precisa dar resultado e é nisso que o nosso mandato se baseia e os outros mandatos também de parlamentares do movimento Brasil Livre como Glauco Braido lá em São Bernardo que propôs essa ação para mim verificamos a viabilidade jurídica dessa proposta ingressamos junto com Glauco e conseguimos vencer como eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer ainda contra muito carguinho que foi concedido para parente de político de ministro do Lula seja na esfera federal seja nas esferas estaduais do Lula Legenda Adriana Zanotto